A Petrobras anunciou o segundo aumento no preço da gasolina e o litro do combustível pode passar dos 5 reais aqui na capital. Muitos postos ainda mantêm o valor de duas semanas atrás, 4 reais e 69 centavos. É o preço cobrado neste posto na Praça 14. Esse outro, na Cachoeirinha, está mais barato. Mesmo assim, o motorista já está preocupado com o novo reajuste. Eu ouvi falar que a partir de hoje vai para mais de 5 reais, é isso? Continuar desse jeito, daqui a pouco vai ter que vender o carro para comprar gasolina. Para quem trabalha com transporte de passageiros, o novo reajuste vai diminuir o lucro na hora da corrida. A gente tem que se adaptar, né? Essa situação aí que não está fácil. E a gente tem que dar uma de super-herói. O novo reajuste só deve chegar às bombas de combustíveis de Manaus no início da próxima semana. É que tem muito proprietário de postos de combustível mantendo o valor do último aumento, como esse aqui, onde a gasolina está a 4,89. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Donos de Postos, o novo reajuste vai chegar às bombas a partir da próxima semana. A pergunta é como o preço sobe tanto, já que na refinaria o litro vai custar 2,50 reais e na bomba chegará a 5,10 reais. Da Petrobras ela vai para a distribuidora, da distribuidora ela vai para o posto, do posto vai para o revendedor, para o consumidor. Tudo isso tem impostos, tem custo, tem os fretes e é o lucro de cada um. Tem o lucro da distribuidora, tem o lucro operacional dos postos, aí o consumidor paga o preço final. A única maneira que o consumidor teria para não sofrer com tanto aumento é se os governos federal, estadual e municipal diminuíssem o valor dos impostos. Mas como isso não deve ocorrer, o jeito é encher o tanque antes do novo aumento. Eleições 2018, a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Amazonas continua no programa Agora. Hoje o entrevistado foi o candidato Issa Abraão do PDT. Ao chegar na TV em Tempo, o candidato ao Senado, Issa Abraão, cumprimentou os funcionários da emissora e seguiu para o estúdio do programa Agora. Durante a entrevista ele falou sobre saúde, segurança e geração de emprego e renda interior. Nós precisamos de forma macroeconômica, lá no Senado, lutar para que o Brasil possa ter uma economia mais forte. O candidato também falou sobre a BR-319 e defende que ela seja apavimentada e que isso precisa ser cobrado do governo federal. Ele defendeu a reindustrialização para melhorar a economia do Estado e um projeto que vai tirar o nome dos endividados no SPC. E amanhã o entrevistado do programa Agora é o candidato ao Senado, Rondinelli Fonseca, do PSOL. E hoje o candidato ao governo que a gente acompanhou em campanha foi o do PSD, Omar Aziz. Todos os dias a gente tem mostrado um aqui no Jornal em Tempo. Pela manhã o candidato Omar Aziz concedeu entrevista a uma emissora de televisão. O que nós precisamos é trazer diversidade, diversificar a Zona Franca de Manaus, trazer novos segmentos para cá, trazer segmentos como o Teste, Indústria de Alimentos. Ainda pela manhã o candidato foi entrevistado por um portal de notícias e concedeu a entrevista a um jornal. À tarde participou de reuniões internas. Vamos ver agora quais os compromissos dos candidatos ao governo do Estado para esta sexta-feira. Às oito da manhã, Lúcia Antoni, do PCdoB, participa de caminhada no Mauazinho. Davi Almeida, do PSB, às nove e quarenta da manhã, participa de evento na Praça 14. Ao meio-dia e quarenta, almoça com líderes evangélicos. Às duas e meia da tarde, concede entrevista a portal local. E às quatro e quarenta da tarde, participa de caminhada no Bairro da Paz. Berg da UGT, do PSOL, às oito da manhã, participa de bandeiraço na Feira do Santo Antônio. E às dez e meia, concede entrevista à TV local. Às seis e quarenta e cinco da manhã, Sidney Cabral, do PSTU, grava entrevista para a TV. E às oito e meia, participa de panfletagem na Igreja da Matriz, centro de Manaus. O Wilson Lima, do PSC, viaja ao interior do Amazonas. As assessorias de Amazonino Mendes, do PDT, e Omar Aziz, do PSD, não enviaram a agenda dos candidatos até o fechamento desta edição. Daqui a pouco, quem toma vacina contra o sarampo precisa esperar trinta dias para doar sangue. Isso fez baixar o estoque do Emoan. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho